Técnicos do Rio de Janeiro estão reunidos com a Defesa Civil de Alagoas e também com o Instituto do Meio Ambiente, o IMA, para ajudar na avaliação da Mina 18. Essas equipes devem sobrevoar a região do Mutange hoje à tarde e nós vamos acompanhar os detalhes na reportagem de Bruno Protássio aqui no Fenômeno. Vamos ver. A equipe do Departamento de Recursos Minerais é formada por geólogos e especialistas em desastres e desmoronamentos. Eles se reuniram com representantes da Defesa Civil de Alagoas e do Instituto de Meio Ambiente para entender mais sobre a situação geológica da área da Mina 18, através de dados, estudos e mapeamento. Os profissionais vão auxiliar na análise do problema e na sugestão de possíveis ações na região. O Departamento de Recursos Minerais tem 49 anos, faz esse ano, e ele tem um núcleo especializado em escorrenamento geológico. É a equipe que eu trouxe para cá que nós vamos dar todo o apoio no que for preciso ao governo do Estado para poder amenizar esse problema da população. A gente sabe que a população sofre muito, todos ficam preocupados. O coronel está passando todas as informações, a gente está trabalhando uma sinergia muito grande, tanto a gente que fica na ponta aqui, quanto os nossos governantes. O governador do Estado de Alagoas falando diariamente com o governador do Rio de Janeiro. Estamos aqui juntos fazendo toda a análise do que já foi apresentado desde lá, aqueles primeiros relatórios da CPRM, até a data de hoje, para que possa ser comparado e uma nova análise possa ser feita para ajudar e, principalmente, tranquilizar cada vez mais a população alagoana do que estava acontecendo, do que está acontecendo hoje e quais serão os próximos passos para o futuro. Os últimos dados apontam uma possível estabilização no terreno, mas apesar da velocidade do afundamento do solo já ser bem menor do que era antes, ainda é preciso manter o monitoramento constante da área. A possibilidade de um colapso da mina gerou preocupações ambientais na área da Lagoa Mundau. O IMA também acompanha de perto a situação e, no momento, vê um risco menor dos impactos na região. Diversos estudos vêm sendo realizados na região e verificam que existe uma área que teve subsidência de mangue, por exemplo. Então tem uma área já delimitada em toda a região, afetada, não somente na mina 18. De ter essa subsidência tem um risco do manguezal estar submerso, ele tem em alguns pontos de estar realmente. Mas, assim, é importante destacar que a mina 18 exige essa situação do sinkhole, da ruptura, da possível ruptura, mas que estava prevista e acredita-se que esse evento não venha a ser tão drástico ou catastrófico como poderia ser caso houvesse essa unificação das 35 cavidades. Não é o que os dados que nós temos hoje demonstram. Muito bem. Só para vocês entenderem que muitas pessoas acabaram falando sobre a questão das minas todas se unirem e abrirem um buraco imenso que seria o tamanho de um estádio. Enfim, isso tudo, enfim, era apenas uma especulação, mas não vai acontecer. São as informações que nós trouxemos para vocês agora oficialmente aí dos técnicos que estão aqui do Rio de Janeiro. Eles são do Departamento de Reserva Mineral do Rio de Janeiro e foram cedidos até pelo governo do Rio de Janeiro para Alagoas para ajudar aqui a Defesa Civil no entendimento dessa situação, já que eles, inclusive, agiram lá na questão de Petrópolis e muito mais. Tem experiência nessas situações de alguma coisa que estiver, de assuntos em desmoronamento, que é o caso da mina, né? Muito bem. Obrigado.